Música Estamos muito felizes hoje de receber a quarta expedição científica do Baixo São Francisco. Neste momento acabamos de chegar em Penedo, essa belíssima cidade, onde nós vamos fazer um trabalho intenso a partir de amanhã. Depois de meio dia, vamos começar um trabalho na área de saúde, educação ambiental, e vamos trabalhar em 35 linhas de pesquisa. E já quero convidar a todos para a quarta-feira, na Praça 12 de Abril, no encerramento da expedição, às 11 horas. Então, estejam todos lá. Agradecemos então a cooperação com a Prefeitura de Penedo, que o grande legado deste ano é justamente a cooperação com os gestores municipais. Então, queremos deixar o nosso muito obrigado aqui ao povo penedense, e claro, ao Velho Chico, que é o nosso grande protagonista desse trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.